Fala, galera! Beleza? Aqui é o Marcos, e hoje vamos fazer um mapa continental usando os recursos do Incarnate. E, é claro, ele vai ficar disponível para download lá no blog do Pato Amarelo. Todo mundo que joga RPG, em algum momento, já precisou de mapas. Eles podem ser continentais, mundiais, podem ser de uma cidade, de uma região, ou até mesmo um mapa do grid de batalha ali no interior de uma dungeon, coisa do tipo. Aqui no canal já fizemos muitos vídeos sobre mapas, tá? Os principais eu vou deixar aqui nos cards, e vou deixar um compilado de todos eles no link que está na descrição. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que está na descrição para garantir o seu desconto. Hoje nós vamos focar nos mapas continentais. Com um detalhe, os outros vídeos eu fiz usando o recurso PRO, tá? Eu sou assinante do Incarnate e eu tenho a ferramenta PRO completona com tudo o que tem nela. Porém, nem todo mundo vai ter acesso à ferramenta PRO. Então, o vídeo de hoje eu vou fazer apenas usando os recursos free. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Quando a gente está sem ideia para fazer um mapa, é sempre muito legal procurar uma referência, né? Tu pode procurar o mapa da Terra-média, o mapa do teu jogo favorito. Tu pode ir lá no Dungeons & Dragons e pegar o mapa de Faerun. Ou mesmo aqui no próprio Incarnate. Aqui, ó, no botão Explore, tu consegue procurar diversos mapas disponíveis, tá? Acho que é até mais fácil do que procurar no Google. Esse continental aqui, ó, tá muito lindo. Olha só. Aqui, um zoom bem bom. Que bacana. Então, isso aqui nos dá uma... Boa referência, né? Tu pode salvar esse mapa e usar esse próprio mapa aqui na tua campanha, mas, ao menos, nos dá umas ideias do que fazer, né? Mas, enfim, vamos parar de falação e vamos fazer o nosso mapa, tá? Lembrando que estamos usando apenas os recursos free. Vamos lá, criar um novo mapa. A gente quer fazer um mapa continental. Aqui, ó. Mas é aqui que a gente vai. Vai tentar fazer um mapa mundi, né? Um mapa bonitão assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Como a gente está usando a versão gratuita, só temos acesso a 1080p e 2K. 3K e 4K não estão disponíveis e somente nesse formato aqui. Mas, vamos lá. É o suficiente para criar muita coisa. Não se preocupe. Bom, agora que já estamos aqui na ferramenta, a primeira coisa que precisamos fazer é definir o tamanho do nosso mapa. Nós vamos criar um mapa mundial com diversos continentes? Nós vamos criar um mapa de um continente específico? Ou vamos criar um mapa, de repente, de só... Apenas uma região, tá? Vamos dar um exemplo no mapa monte. Vamos criar todo o planeta Terra? Vamos criar apenas o continente sul-americano? Ou vamos desenhar apenas o Brasil? Ou ainda, vamos desenhar apenas a região de São Paulo? Entende? O Rio Grande do Sul, o Nordeste? Então, esse filtro, tu já tem que pensar. Esse mapinha que eu estou fazendo aqui, digamos, de um continente, ele faz parte de um mundo maior? Por exemplo, ó, Baldur's Gate é uma cidade na Costa da Espada, que é uma pequena região em Faero. É um continente no mundo de Toril. Então, nós temos aí de várias camadas. Então, o primeiro passo é definir isso. Hoje, nós vamos desenhar um continente, um pequeno continente. Ele pode ser, daqui a pouco, um quarto do mapa grande, pode ser metade de um mapa inteiro, enfim. Não sabemos, tá? Então, vamos começar assim, ó. Ferramentinha aqui, ó. Essa aqui é a estrelinha. E eu gosto de baixar bastante o Smooth dela aqui, que dá mais precisão. E quanto maior, menos precisão no entorno, tá? Olha só a diferença. Qual é a vantagem? Para te criar variações de relevo, tá? É mais ou menos essa a ideia. Estamos aqui no 1,10, que eu acho que já é o suficiente para a gente começar. E aqui a gente consegue definir o tamanho, né? Vamos botar 50 aqui. E vamos lá. Pegar o nosso mapa. Ele sempre começa assim, tá? Com o mar. E aí a gente... Ó, foi sem querer, mas já ficou aqui uma ilhazinha, tá? Agora aqui a gente pode botar outra coisa. Se tu quiser fazer linhas retas, completamente retas, tu pode vir aqui, ó. E aí tu consegue desenhar uma linha reta mesmo, tá? Acho que é mais isométrica, né? Não vamos fazer isso. E aqui tu consegue fazer uma linha com uma precisão maior, assim, né? Só. Tá. Mas para criar mapa, o ideal é essa primeira aqui. Não, porque nem sempre. Agora o segundo passo que precisamos prestar atenção é em questão de relevo e clima, tá? É muito importante tu ter variações de relevo. Uma floresta, um deserto, uma cordilheira, montanhas polares, enfim, coisas desse tipo, né? E para isso nós precisamos definir, digamos, né? Se for um mapa-mundo, nós normalmente temos os polos gelados e a linha do Equador mais quente, né? Sempre considerando o nosso mundo, né? Se tu for fazer um mundo daqui a pouco de alta fantasia, onde a magia altera o clima e as coisas, bom, aí não importa, tá? Mas tentando ser mais realista e usando a referência que nós temos, né? Do nosso mundo, normalmente é assim, os polos frios e o centro quente. Como nós estamos fazendo um continente, nós precisamos definir em que hemisfério está esse mapa. Ele está bem no centro, então ele é praticamente só quente, não vai ter nada polar. Ou ele está daqui a pouco no norte, ou ele está no sul, então o sul vai ser gelado e o norte quente. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu vou partir do princípio que nós estamos no continente norte, tá? Então, eu vou definir, só em termos de referência, eu vou colocar aqui, olha só, uma marcação de uma rosa dos ventos, vamos dizer assim, aqui, ó, já mostro para vocês, só para definir onde é o nosso Equador, tá? Então aqui, o nosso Equador vai ser mais ou menos aqui, ó. Dá para vir aqui no recurso de linha de grade, tá? E aí a gente define aqui, ó, Show Grid. Ele tem 30 de altura, tá? 40 de largura, então mais ou menos no 15 vai ser o meio, tá? Eu vou botar mais ou menos por aqui o nosso Equador. Então isso quer dizer que por essa região aqui vão ser as florestas mais quentes e o norte vai ser mais frio. Bom, agora que já definimos as regiões, a gente pode vir aqui, ó, nessa ferramenta de pincel e vamos já meter um gelado aqui, ó. Aqui a parte gelada do continente. Bom, aí tu estende o quanto tu quiser, né? E aqui, só para já ficar marcado, depois a gente vai melhorar, vai ser a nossa região tropical, né? Então eu já vou marcar aqui que é uma região bem mais quente aqui. Agora uma coisa que também é muito importante é definirmos a escala do mapa. Aqui no Grid a gente pode botar hexágonos, quadrados ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas digamos que coloquemos hexágonos e a gente pode alterar, né? Eu quero que tenha, digamos, 80, 40, tá? Tu escolhe quantos tu quer, linha e coluna. O que que isso vai influenciar? Se tu definir que cada um desses hexágonos tem 100 quilômetros, então nós vamos ter 4 mil quilômetros nesse espaço aqui, tá? Se definir que vai ter 50, 30, enfim. Eu gosto de colocar em um valor que fique em torno de 30, cada hexágono, tá? Por quê? Porque praticamente todos os sistemas é o tempo de um dia de caminhada de aventureiro, tá? Então em um dia de caminhada eles percorrem 30 quilômetros, então fica fácil pro mestre medir as coisas. Eu vou colocar aqui 60, que aí ele vai ficar mais ou menos com 30 cada um, tá? E vai me dar 36, 18, um continente com mais ou menos 1.800 quilômetros, tá? Tem uma boa distância. E aqui eu vou diminuir um pouco a intensidade do grid, que é aqui, né? Pra não ficar tão forte aqui, tá? Precisamos definir a quantidade de detalhes que queremos colocar. Por quê? Olha só, nós podemos vir aqui e colocar uma cidade de humanos, tá? Então esse ícone aqui representa uma cidade de humanos, aqui a gente pode representar uma fortificação, olha só, uma cidade fortificada. Ou nós podemos simplesmente colocar um ponto. Olha só, isso aqui representa uma cidade grande. Assim, uma cidade pequena. Ou isso aqui representa uma fortificação. Isso aqui representa uma ruína. Eu gosto de fazer assim, usando apenas os pontinhos. Porém, quando eu for fazer uma aventura, digamos que a gente vai fazer uma aventura que se passe nessa região aqui. Bom, aí eu vou refinar essa região com mais detalhezinhos. A gente pode colocar casinha, assim, uma torrezinha, um muro. É isso que vocês têm que fazer! Todos os ícones que estão com essa estrelinha são os pró, tá? Então, infelizmente, nós não vamos ter montanhas geladas, tá? Porque é só pra quando tu é pró. Nós só temos um modelo de montanha. Então, vamos pegar ela aqui e colocar aqui. Ó, pá, pá, pá. Uma cadeia de montanhas é aqui. Aqui na volta nós temos, né, arvorezinhas de neve eterna. Aqui nesse recurso a gente consegue... Ah, não é, perdão, né? Aqui é a camada que a gente quer aqui, ó. Área. Só que vai colocar mais uma coisinha. Só que mais pra baixo elas já vão ter... Nós... Precisamos de um rio, tá? Acho que tem um rio muito importante que desce dessa região. Eu vou criar o rio aqui usando uma escaninha de dois. Repare que agora eu tô com o circular selecionado, tá? E aqui do meio das montanhas tem um rio que vem, que ele corre aqui. E aí aqui ele se divide em dois. Repare que eu tô sempre dando zoom, tirando zoom, tá? E aí ele vem pra cá. E ele vem pra cá. Nesse ponto aqui, ele vai embora até o mar. Então se ele chega no mar, a gente tem que aumentar isso aqui um pouquinho. Ou se ele fica com uma foz, né? Uma baía, bacia, hidrográfica, não sei como é que chama isso aqui. Golfo. É um golfo. Só que esse aqui, ele vai terminar em um lado. Ah, a mesma cor do mar, pode vir aqui, olha só. Vamos pegar uma cor, essa verdinha aqui. E clica aqui, ó. Background. E aí a gente vai ficar o background. Então o nosso rio tem essa cor mais clarinha. Agora, eu acho que nessa região aqui, ó, do golfo, a gente tem uma cidade muito importante, tá? Que explora toda essa região costeira aqui. Tá? E ela faz parte de um reino que vai ter mais algumas cidades, ó. Tem aqui a região da borda da floresta. E tem aqui uma região que vamos chamar de o vale fértil, tá? No vale fértil, eu já vou colocar aqui, ó, só pra diferenciar, uma texturazinha mais clara. Vou pegar isso aqui. Fora, embalde. Nós temos aqui uma região mais verde, mais ou menos essa. É importante também nós teremos um deserto, tá? Então vamos definir que, já que aqui é a região bem quente, nós podemos colocar nesse lado aqui um grande deserto. Aqui tem textura de deserto, tem essa aqui, ó, que é areia, né? E tem essa aqui que é mais deserto vermelho, assim, sabe? Podemos escolher como vamos usar. Eu vou usar areia. E nessa costa aqui, eu quero que seja uma costa com um relevo bem acidentado. E em função disso, aqui nós temos uma textura mais avermelhada. Essas montanhas são ricas em cobre e aí deixar o solo mais avermelhado. Não é uma boa ideia? Vamos lá. Aqui é tudo mais avermelhado. Aqui nós podemos ter uma região também, podemos ter uma cidade. Não é uma cidade muito grande, vamos colocar aqui que é uma cidade menor. O pessoal explora essa região aqui de pedra. E aqui tem uma cidade maior, que é, faz fronteira... Não, ninguém faz fronteira, não, não, não. A cidade maior tá aqui, ó, fazendo fronteira aqui embaixo. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. O que mais nós podemos colocar? As árvores mortas, ó, que legal. A gente pode ter uma deadlands aqui? Vamos botar uma deadlands em algum lugar? Morri! Aqui tem uma grande peste que tá se proliferando, tá? Tá chegando até esse lado aqui, ó. Ó, tá? Tá se espalhando e matando toda a vegetação. Inclusive, o rio aqui, o mar, sei lá, é que ground tá ficando tudo poluído. Olha só. Vamos fazer uma cor bem escura aqui no mar. Essa região aqui, ela tá sendo bem afetada e tá levando embora. Se espalhando. Talvez essa seja a fonte de contaminação dos outros territórios, ó. Aqui, eu tinha marcado tudo essa cor, né? Mas agora a gente vai mudar de novo. Que vai ser as nossas terras élficas, né? Seu zoreiudo! É que nessa clareira aqui, ó, nós temos uma grande floresta, uma grande cidade élfica. Que é vizinha, deve ter uma cidade de vizinho menor aqui. Nessa borda aqui. E a floresta segue por toda essa região. Ó, já temos uma espécie de um mapa múndio. Olha só que legal. Mostrei pra vocês os recursos do Incanate. Agora eu vou dar um corte no vídeo. Vou finalizar esse mapa pra que vocês possam baixar ele bem bonito. Então, pessoal, retornamos aqui agora. O mapa já tá praticamente pronto, tá? É dessa forma que eu vou deixar disponível pra vocês baixarem. Nós temos aqui, ó, uma grande região de florestas, tá? Como nós definimos que aqui é a nossa região mais equador. Essa parte aqui que não tem nada, pode ser considerada regiões inexploradas, tá? Aqui eu coloquei um grande lago. Faltou acrescentar uma cidade desse lago aqui, né? Uma cidade. Aqui, olha só, temos o nosso deserto, ó. A região que se conecta com esse deserto. Mas o que que tá faltando aqui? Bom, coloquei aqui o lugar de exemplo pra gente colocar o nosso nome, o nosso reino. Então vamos lá, recurso aqui, ó. De letras, tá? Eu clico aqui e digita. Agora, como vai ser o nosso mundinho aqui? Reinos do Grande Mar. Grande Mar. Tá, beleza. Reinos do Grande Mar. Ficou meio grande, vamos botar aqui. Diminuir. Show de bola. Agora o nome dos lugares, né? Vamos colocar aqui, ó. Cordilheira dos Anões. Cordilheira dos Anões. Cordilheira dos Anões. O nome do teu cordilheira dos Anões? Bom, tu define. Diminuir um pouco a letra aqui, vou botar dessa. Tá bom. Um dessa ficou bom. Cordilheira dos Anões. Essa região verde aqui, ó. Oi, não. Eita. Eu vou chamar de... O Grande Mar Verde. O Grande Verde Mar. O Grande Verde Mar. Aí pode ter um povo cavaleiro. Tipo os de Rohan, né? Ou os do Traki, sabe? Que usam muito cavalo nos campos e tal. Aqui, o que eu botei até um monstrinho pra representar é o mar, oceano, oceano não navegável. Não precisa pensar em nome, né? Vamos pensar um nomezinho aqui, ó. Campo Belo. Campo Belo. Belo. Aqui pode ser... Beirágua. 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 O nome é bem... Bob Tesco. E aqui... Corre Rio. Corre Rio. Corre Rio. Que nem no Geoafones, né? Corre Rio. Tudo faz parte do reino do Sol Poente. Olha que bacana. Uma bosta! Então é isso, pessoal. Espero que gostem, tá? Lembrando que eu vou colocar todos os mapas disponíveis para download lá no Bloco do Pato Amarelo. O link tá aí nos cards. Então, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e falou! Oh!